O Poder da Oração Simples, por Joyce Mayer. Uau! Como falar com Deus sobre tudo. Capítulo 2, um simples privilégio. Creio que a oração é o maior privilégio que podemos ter em nossa vida. Não é algo que temos de fazer, é algo que nos é dado fazer. Andrew Murray observou que a oração é tão simples que até a criança mais franzina pode orar. Mas ao mesmo tempo, ela é o posto de trabalho mais alto e mais santo ao qual o homem pode ascender. É a comunhão com o invisível e com o Santíssimo. Por meio dela, os poderes do mundo eterno foram colocados à sua disposição. A oração é a maneira de sermos parceiros de Deus para ver seus planos e propósitos se realizarem em nossa vida e na vida daqueles a quem amamos. É o meio através do qual os seres humanos na Terra podem realmente entrar na tremenda presença de Deus. Ela permite que abramos o nosso coração para Ele, ouçamos a sua voz e saibamos como descobrir e desfrutar todas as grandes coisas que Ele tem para nós. Comunicar-se com Deus é realmente o maior privilégio que posso imaginar, mas esta obra elevada e santa é também o privilégio mais simples que conheço. Creio que a oração nunca foi destinada a ser algo complicado. Acredito que desde o princípio, Deus pretendeu que ela fosse um estilo de vida natural e fácil, por meio do qual podemos permanecer ligados a Ele o dia inteiro, todos os dias. Deus não exige nada de extraordinário. Ao contrário, Ele se agrada muito de uma conduta simples, como uma de uma criança. Eu até diria o seguinte, as maiores conquistas espirituais são realmente as mais facilmente alcançadas. As coisas mais importantes são as menos complicadas. Deus realmente quer que a oração seja algo simples, mas o diabo disterceu a nossa forma de pensar em relação a ela. Ele fez isso não apenas porque sabe o quanto a oração é poderosa, mas também porque sabe o quanto ela deveria ser fácil para nós. Apenas pergunte a si mesmo, por que Deus nos criaria para nos comunicarmos e termos comunhão com Ele e depois complicaria isso para nós? Deus não complicou nada. Ele criou uma maneira simples e agradável de orarmos e também de termos prazer em passar algum tempo com Ele. Satanás nos diz que a oração precisa sempre ser longa e que precisamos adotar certa postura ou orar de uma determinada forma. Ele cerca a oração de regras e arreglamentos e rouba a criatividade e a liberdade que Deus deseja que desfrutamos enquanto oramos. Ele tenta nos impedir de ter fé e nos convencer de que, afinal, realmente nós somos dignos o suficiente para estarmos falando com Deus. Ele tenta tornar a oração algo legalista e obrigatório e nos condenar dizendo que não oramos o suficiente ou que não estamos orando com eficácia. Ele tenta nos distrair, roubar o nosso tempo, dizer que as nossas orações não fazem diferença e fazer com que duvidamos do que Deus ouve as orações curtas e simples. Por isso, como mencionei no capítulo 1, observei que as pessoas costumam orar e depois acham que não oram direito. Acredito que não conseguiram nada pelo fato de não terem orado por tempo suficiente ou não conseguiram realmente chegar até Deus. Em geral, muitas pessoas parecem estar insatisfeitas com sua vida de oração. Elas tentam orar e depois se sentem culpadas e condenadas, que é exatamente o que o inimigo quer. A oração da fé é o tipo de oração a qual Deus responde. Portanto, entender facilmente por que Satanás tenta nos encher de dúvidas e de incredulidade com relação ao poder, a eficácia e o valor das nossas orações. Quando digo que a oração pode ser curta e ainda assim eficaz, não quero dizer que as orações por períodos prolongados não são necessárias e valiosas. Elas certamente são. Na verdade, além da oração diária, recomendo separar dias inteiros ou até vários dias seguidos, algumas vezes por ano, dedicados especificamente a buscar a Deus em oração, jejum e estudo da palavra. Embora a oração seja simples e nunca deva ser vista como algo complicado, também há momentos em que orar é trabalhar. Às vezes precisamos nos esforçar em oração, até que um assunto específico que Deus colocou no nosso coração seja retirado de nós. Mas, ao mesmo tempo, não devemos permitir que Satanás nos faça crer que a oração precisa ser difícil e complicada. Satanás está trabalhando e fazendo hora extra para roubar a honra de nos comunicarmos com Deus. Nesse capítulo, quero dissipar algumas das mentiras do inimigo, usadas para frequentemente com relação à oração e ajudar você a descobrir o simples privilégio de uma vida de oração rica, realizadora e gratificante. É fácil. A oração é algo muito mais fácil do que muitos pensam. Na verdade, Charles Spurgeon, que tinha uma mente teológica intelectualmente complexa, disse de forma sucinta, quando orada, quando oramos, quanto mais simples forem as nossas orações, melhor. Deus ouve clamor mais simples e mais fraco e recebe os pedidos mais infantis. Criei quatro filhos e, no momento em que estou escrevendo este livro, tenho oito netos. E posso lhe dizer que se tem uma coisa que as crianças não são, é complicadas. Elas não têm problemas em dizer o que querem ou em correr para os nossos braços quando têm medo ou em lhe dar um grande beijo generoso, às vezes sem nenhum motivo aparente. Elas precisam ser encorajadas a fazer coisas difíceis, mas farão com alegria quase tudo que for fácil. Elas não são sofisticadas o bastante para esconder muito bem seus sentimentos. E o resultado é que se comunicar com elas pode ser fácil e revigorante. É assim que Deus quer que sejamos quando falamos com Ele. Precisamos nos aproximar de Deus com a simplicidade e a fé de uma criança. Assim como elas naturalmente inclinadas a confiar em seus pais completamente, nós também precisamos ser ingênuos, puros e livres de dúvidas ao confiarmos em Deus. Quando oramos com a fé simples de uma criança, podemos experimentar o seu poder milagroso e ver as circunstâncias mudarem. Não queremos ser infantis na nossa fé ou nas nossas orações. Queremos ser como crianças. O Senhor não está em busca de relacionamentos complicados. Ele está buscando corações sinceros, porque Ele é um Deus de corações. Ele também está à procura de fé, que não é uma emoção, mas uma força espiritual, que impacta a esfera do invisível. Além do mais, Deus é um Deus de ordem, mas não de regras, regulamentos e leis. Ele não quer que nos desgastemos tentando fazer orações longas e extensas, que não são dirigidas pelo Espírito, ou que seguem uma fórmula, ou exigem uma determinada postura. Isso seria legalista, e o Espírito vivifica, mas a lei mata. Verso 2 Coríntios 3, 6 Quando seguirmos a direção do Espírito Santo, nossas orações serão cheias de vida. Não teremos necessidade de olhar para o relógio, decididos a cumprir um tempo determinado em que nos comprometemos a orar. Quando encaramos a oração como uma obrigação e uma tarefa da nossa própria carne, cinco minutos podem parecer uma hora. Mas, quando a nossa oração é vivificada pelo Espírito Santo, uma hora pode parecer cinco minutos. Lembro-me de uma vez, durante a minha jornada com Deus, quando Ele me desafiou a fazer um esforço para pedir a Ele o que eu queria e necessitava com o mínimo de palavras possível. Eu tinha o mau hábito de falar demais quando orava, e continuava a orar sem parar, porque tinha a ideia errónea de que as orações curtas não são boas orações. Mas, precisamos aprender a começar com a ajuda do Espírito Santo e terminar quando Ele terminar, sem continuar orando na força da nossa carne, muito depois que o Espírito Santo já terá acabado, porque isso faz o tempo da oração parecer trabalhoso e desagradável. Aproxime-se de Deus com a fé simples de uma criança e ore enquanto você sentir a direção do Espírito de Deus para isso. Não é a extensão das nossas orações que as torna eficazes, mas a sinceridade e a fé que há por trás delas. A oração não precisa ser demorada. Talvez a maior mentira que Satanás conta às pessoas sobre a oração é que ela precisa demorar muito. Ele vai fazer para você pensar que precisa orar por horas até ter orado de verdade. Mas estou lhe dizendo que a oração não precisa ser longa para ser poderosa. Ela também não precisa ser curta para ser poderosa. Na verdade, o tamanho das nossas orações realmente não faz a diferença para Deus. O importante é que oremos como Ele está nos ensinando a fazer e que as nossas orações sejam dirigidas pelo Espírito, sinceras e acompanhadas por uma fé verdadeira. Acredito que podemos ficar tão emaranhados com as palavras que começamos a perder o poder das nossas orações. Quero enfatizar novamente que, com certeza, não há nada de errado em se orar por um tempo mais prolongado. Como afirmei anteriormente, acredito que todos nós deveríamos separar momentos para orar mais demoradamente e que a nossa disposição em passar tempo com Deus ou a falta dela determina o nosso nível de intimidade com Ele. Mas não acredito que precisamos nos esforçar para dedicar um determinado número de horas à oração, se isso está fora da direção do Espírito Santo, se estamos sendo movidos por uma sensação de obrigação ou fazendo isso como uma obra da carne. Se as questões da nossa vida realmente exigem que oremos por um período mais prolongado, então precisamos fazer isso. Mas não somos obrigados a fazer longas orações apenas para contar o tempo. Quando Deus me desafiou a fazer meus pedidos a Ele com o mínimo de palavras possíveis, Ele estava simplesmente me pedindo para ser concisa e direta e depois ficar em silêncio. Quando fiz isso, foi inacreditável o crescente poder que tomou conta de minha vida de oração. Até hoje, quando oro assim, sinto mais o poder e a presença do Espírito Santo do que quando faço oração interminável. Aprendi que algumas das orações mais poderosas e eficazes que posso fazer são as do tipo Obrigada, Senhor! Oh, Deus, preciso da Tua sabedoria! Dá-me força para continuar, Senhor! Oh, eu te amo, Jesus! E talvez a mais poderosa de todas Socorro! Socorro! Você percebe? Apenas algumas poucas palavras nos ligarão com o céu quando clamarmos ao Senhor para agir em nosso favor. Deixe-me dar um exemplo de uma oração rápida e eficaz. Certa vez, Dave e eu ficamos em nossa casa, no lado, para que eu tivesse um tempo de silêncio e sem interrupções para terminar de escrever um livro. Enquanto estava ali, nossos vizinhos chegaram com vários adolescentes que tocavam uma música muito alta. Em vez de cair de joelhos dizendo ao Senhor o quanto meu livro era importante e como ele poderia ajudar milhões de pessoas e o quanto eu estava me esforçando para concluí-lo e como aquela música era perturbadora, eu disse simplesmente, Senhor, essas pessoas têm o mesmo direito de desfrutar da sua casa no lago quanto nós, de desfrutarmos da nossa. Mas tu poderias dar um jeito para que eu tenha um pouco de paz e silêncio para poder me concentrar no trabalho que estou fazendo para ti? Menos de um minuto depois de eu ter feito essa oração simples, a música silenciou. Não tive de implorar nem de entrar em um pleito pela minha necessidade. Não precisei amarrar demônios nem guerrear no espírito. Só precisei pedir uma simples e curta oração abriu a porta para Deus trabalhar. Orei durante cerca de cinco segundos e Deus respondeu imediatamente. Jesus conhecia o poder de uma oração simples e curta. Quando ensinou sobre oração durante o Sermão do Mundo, Ele disse, E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Mateus 6, 7. Moisés orou, Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber nesse momento o teu caminho. Moisés também clamou por sua irmã. Ó Deus, por misericórdia, conceda-lhe cura. Números 12, 13. O salmista suplicou, Compadece de mim, Senhor, porque me sinto atribulado. Salmos 31, 9. Elias orou, Ó Senhor, meu Deus, faz-lhe voltar a vida este menino. 1ª Reis 17, 21. Jabes clamou, Senhor, Ó, que tu me abençoes muitíssimo e alardes o meu território, que a tua mão seja comigo e que tu me guardes do mal, que eu não cause dor. 1ª Coríntios 4, 10. Jesus disse, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Lucas 23, 34. O apóstolo João orou por seu amigo. Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. 3ª João 1, 2. Se Deus quisesse que as nossas orações fossem sempre extensas e prolongadas, realmente creio que Ele teria colocado orações assim na Bíblia. Ele sempre nos dá exemplos de orações nas Escrituras e muitos deles são curtos e concisos. O inimigo é quem nos diz que precisamos orar por horas e depois faz com que nos sintamos culpados quando não fazemos isso. Não há nada de errado diante de Deus com o fato de orarmos usando apenas algumas palavras e de não denomorarmos mais do que é absolutamente necessário. Lembre-se de que Jesus disse, Não acumulem frases multiplicando palavras, repetindo as mesmas coisas sem parar. Mateus 6, 7. Se você acha que as suas orações precisam ser longas para terem eficácia, espero que agora se sinta aliviado desse fardo. O poder das nossas orações não depende de forma alguma do tempo que levamos orando. Não há correlação entre quantos minutos ou horas oramos e o fato de Deus nos ouvir ou não. Apenas uma palavra dita e Ele com fé, partindo de um coração sincero, pode alcançar o seu coração e mover a sua mão. A oração não precisa ser complicada. Outra mentira que o inimigo diz às pessoas é que orar é complicado. É difícil, é preciso seguir um determinado método ou ordem. Só podemos orar por algumas coisas. É melhor não sobrecarregarmos Deus pedindo demais. É preciso tomar cuidado com o que pedimos e que temos que compreender plenamente a vontade de Deus antes de orar para não fazermos isso fora da sua vontade. Realmente precisamos orar de acordo com a vontade de Deus. Mas não devemos permitir que o inimigo nos paralise de tal forma pelo medo a ponto de temermos pedir a Deus aquilo que está no nosso coração. O pior que pode acontecer se orarmos fora da vontade de Deus é não recebermos nosso pedido. E isso fará para o nosso próprio bem. Deus conhece o nosso coração e não vai ficar zangado se cometermos um erro e pedirmos algo fora da sua vontade. Não precisamos nos aproximar dele com medo de cometermos um erro ou de que ele não fique satisfeito se pedirmos demais. Precisamos nos achegar a ele com fé, ousadia e com confiança e liberdade. Se acreditarmos em todas as mentiras que acabei de enumerar a oração se tornará algo complicado mas se nos recusarmos a abrigar os pensamentos com que o inimigo tenta nos amarrar e rejeitarmos as ideias que complicam nossa oração poderemos abraçar a sua simplicidade. Descobriremos que ela realmente não é complicada mas é na verdade a coisa mais fácil do mundo. Lembre-se de que orar deve ser natural quanto respirar. Outra ideia errada que complica ainda mais a oração para algumas pessoas e que a impede de orar é que a oração só é a oração quando os olhos das pessoas estão fechados e com as mãos unidas e a cabeça inclinada. Isso não poderia estar mais longe da verdade. Você talvez tenha visto aquela famosa imagem que creio se chamar Mãos que Oram ela mostra um homem idoso sentado com a cabeça inclinada e os olhos fechados e suas mãos cruzadas enquanto ora. É uma bela imagem e embora retrate uma postura que podemos adotar quando oramos ela não nos retrata a única postura saudável. Tenho a tendência de orar com os olhos fechados simplesmente porque consigo me concentrar melhor assim não porque estaria quebrando uma regra de oração os meus olhos estivessem abertos. Dave, por outro lado, normalmente é hora de olhos abertos. Há muito tempo eu era tão dominada por regras que seguia regularmentos e fórmulas rígidas para tudo inclusive para as minhas orações. Eu achava que elas só podiam ser feitas em voz alta e tinham de soar autoritárias então eu falava alto e até mesmo gritava quando orava. Eu também andava enquanto orava mas ainda acreditava nas regras dos olhos fechados de modo que muitas vezes enquanto andava eu batia em uma parede eu tropeçava em um móvel enquanto eu estava orando em altos braços. Às vezes me pergunto se o próprio Deus não ria carinhosamente ao ver o quanto eu era imatura e legalista. Enquanto isso, Dave ficava sentado em uma cadeira com seus olhos abertos olhando pela janela tendo comunhão com o Senhor de uma forma calma e genuína seus lábios mal se moviam e ele certamente não gritava nem mesmo falava alto. Quando eu abria os olhos por tempo suficiente para dar uma olhada nele eu pensava você não está orando você nem está de olhos fechados mas naturalmente Dave estava orando e eu estava simplesmente julgando. Na verdade, era eu quem estava sendo enganada acreditando que não estaria realmente orando se não obedecesse as regras. Minhas convicções erradas tinham complicado a oração para mim e roubavam a alegria que Deus queria que eu tivesse enquanto orava. A Bíblia diz Peçam, eu receberei receberão para que a alegria de você seja completa João 16, 24 Isso não me parece muito complicado. Bem, existem as pessoas que podem apoiar ou não a ideia dos olhos fechados mas há ainda outro fator não pense que a oração só é realmente oração se for feita de joelhos isso realmente complicaria a oração para mim porque meus joelhos doem quando fico ajoelhada por mais de alguns minutos. Se eu orasse dessa posição acabaria pensando no quanto meus joelhos estão doendo e não me concentraria em falar com Deus. Tem uma amiga que fica ajoelhada por horas e quando a vejo orando ela parece muito espiritual mas aprendi que as minhas orações também são espirituais embora eu não consiga me ajoelhar enquanto oro. Gosto de me deitar com o rosto para baixo no chão e orar isso me ajuda a deixar tudo a mais de lado e me sentir como se estivesse a sós com Deus orei desse modo até que isso começou a me dar dor nas costas tive de parar fico feliz por não precisar me sentir pouco espiritual porque fui obrigada a mudar minha posição de orar só posso lhe dizer que não existe uma posição especial se você precisa se esforçar para manter a fim de orar se os seus joelhos doem deite no chão se as suas costas doem ou se você pega no sono deitado no chão levante-se e ande se você é como Dave consegue orar sentado e olhando pela janela puxe uma cadeira simplesmente encontre um lugar e uma maneira para orar que o faça sentir confortável e que lhe permita concentrar-se no Senhor liberse-se de tudo que você ouviu sobre fórmulas ou posições de oração e simplesmente ore e o desafio a descomplicar suas orações rejeite qualquer ideia de que elas precisam ser complicadas e comece a desfrutá-las como sendo o que Deus deseja que sejam um simples privilégio a oração não precisa ser eloquente outra mentira do inimigo sobre a oração é que uma pessoa precisa usar as palavras certas e falar de maneira eloquente já ouvi pessoas literalmente mudarem todo o seu vocabulário e sua maneira de falar quando começam a orar não sei porquê mas algumas pessoas realmente falam na versão João Ferreira de Almeida quando oram usando palavras que jamais poderiam usar na vida diária como ó magnífico magnífico Pai Celestial vós Altíssimo Deus Onipotente nós vos agradecemos pelo vosso abundante cuidado e nós vos rogamos a vossa abundância de bênção de bênção para tudo sempre e daí por diante a não ser que você tenha vivido no século passado essas palavras não fazem parte do seu vocabulário elas seriam antinaturais e usá-las não seria nem um pouco agradável posso lhe garantir que Deus quer que você se sinta à vontade falando com ele como falaria com os seus amigos se você utiliza linguagem poética quando está no telefone com o seu melhor amigo então vai em frente eu use linguagem poética como senhor mas se você está se aproximando de Deus tentando parecer eloquente pare e seja você mesmo se você tem um sotaque específico por causa do lugar onde nasceu no lugar onde vive não há necessidade de entender parecer diferente quando ora se você usa expressões engraçadas nas suas conversas diárias não é necessário abandoná-las quando fala com Deus ele tem senso de humor também só quero mostrar que a oração deve ser uma extensão e uma expressão natural do seu estilo único de comunicação ela não precisa ser confortável e satisfatória para você e deve vir do coração não acho que falo com muita eloquência você pode achar que sua maneira de se comunicar não é muito sofisticada também eu não me preocupo muito com a maneira como falo quando oro simplesmente digo ao senhor o que está em meu coração e digo isso de maneira que é simples clara e direta é assim que falo com meu marido é assim que falo com meus filhos é assim que falo com as pessoas com quem trabalho então é assim que falo com Deus e é assim que ele fala comigo não estou tentando impressioná-la impressioná-la então precisamos nos aproximar dele sem fingimento e sem achar que precisamos falar de uma determinada maneira para que ele nos ouça se formos sinceros ele ouvirá mesmo quando o que está no coração não pode ser articulado ainda assim ele ouve e entende um coração elevado a ele é precioso aos seus olhos e Deus ouve até as palavras que não podem ser ditas às vezes estamos sofrendo demais para orar e tudo que podemos fazer é gemer e suspirar e até isso Deus entende você não precisa ser perfeito Tiago 516 declara que a oração de um justo é poderosa e eficaz outra versão diz muito pode por sua eficácia a súplica do justo quando as pessoas tem problemas em sua vida de oração elas às vezes dizem bem é isso minhas orações não estão funcionando porque não sou justo talvez se eu começar a ser mais santo e a fazer tudo certo serei mais justo e as minhas orações mais eficazes E.M. Bounds escreve felizes são aqueles que tem nenhuma justiça própria para suplicar isso se refere a todos nós mas se nascemos de novo somos justos talvez não façamos tudo certo mas somos 100% justos o tempo todo o texto de 2 Coríntios 521 nos diz Deus nos tornou Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado para que nele nós tornássemos justiça a Deus ora há uma diferença entre justiça e comportamento certo a justiça descreve a nossa posição nossa situação ou condição diante de Deus por causa do sangue de Jesus não podemos nos tornar justos só o sangue de Jesus nos torna justos como se nunca tivéssemos pecado Deus nos vê como justos embora ainda cometemos erros e porque ele nos vê como justos temos o direito dado por Deus de orar e de esperar que nossas orações sejam ouvidas imediatamente depois de vermos que a oração de um justo é poderosa e eficaz lemos Elias era humano como nós ele orou fervorosamente para que não chovesse e não choveu sobre a terra durante três anos e meio orou outra vez e o céu enviou chuva e a terra produziu os seus frutos Tiago 5 17 18 esses comentários sobre Elias não parece se encaixar no ensinamento de Tiago sobre oração nos seus escritos sobre levar as pessoas do erro à verdade não é? na verdade acredito que eles estão bem colocados como Deus sabia que as pessoas tropeçariam nessa palavra justo ele sabia que Satanás diria as pessoas que elas não tem o direito de orar e esperar resposta para as suas orações por causa da sua imperfeição a história de Elias foi concluída na Bíblia para nos lembrar de que todos nós temos problemas que não somos perfeitos e que todos temos vitórias e defeitos até o grande profeta se ele podia errar de vez em quando e ainda ter suas orações atendidas nós também podemos Deus usou Elias poderosamente e com frequência mas também houve um tempo em que Elias demonstrou medo desânimo e um sentimento de depressão Elias era um homem de Deus mas também cometia erros e mostrava fraquezas se ele podia fazer orações eficazes nós também podemos somos tão justos quanto Elias e ainda mais porque Cristo habita em nós e fez da nossa justiça um fato consumado veja Isaías 41 10 14 que diz por isso não tema pois estou com você não tenha medo pois sou o seu Deus eu o fortalecerei e os ajudarei eu os segurarei com a minha mão direita vitoriosa os que guerreiam contra você serão reduzidos a nada pois eu sou o Senhor o seu Deus que o segura pela mão direita ele diz não tema eu o ajudarei não tenha medo ó verme Jacó ó pequeno Israel pois eu mesmo o ajudarei declaro o Senhor seu Redentor o Santo de Israel essa passagem realmente me encoraja e espero que encoraje você também quando começamos a ler o versículo 10 pensamos uau Deus deve estar falando a pessoas que realmente tem tudo em cima ele está falando com pessoas super justas que realmente sabem das coisas mas ele não está na verdade Deus está dizendo você não precisa viver com medo eu estou com você estou segurando a sua mão o meu espírito está sobre você eu vou ajudá-lo vou esmagar todos os inimigos que se levantam estarem contra você lemos essas palavras e temos a tendência de pensar ah eu gostaria de poder viver de uma maneira que Deus me ajudasse assim então ele fala novamente e revela a que tipo de pessoas está realmente se dirigindo o grande senhor o redentor o santo de Israel diz não tenha medo ó verme de Jacó ó pequeno Israel pois eu mesmo o ajudarei ênfase da altura Deus chamou Jacó de fé não existem muitas formas de vida inferiores a um verme é uma pessoa que tem de ser bastante falha para ser chamada de verme mas não é bom saber que Deus dá o tipo de ajuda descrita em Isaías 41, 10, 14 aos vermes do mundo amo isso porque há dias em que me sinto e ajo como um verbo mas não preciso me preocupar e nem você porque mesmo quando agimos como vermes e não fazemos tudo certo Deus ainda está ansioso por nos ajudar de maneira mais assombrosa a misericórdia dele é impressionante a maneira mais simples e eficaz de lidar com qualquer situação Charles Spurgeon escreve que o desejo de ter comunhão com Deus é intensificado pelo fracasso de todas as outras fontes de consolo como é a verdade às vezes fico assustada por ver por quanto tempo os cristãos conseguem lutar com uma situação antes de pensar em orarem a respeito reclamamos dos nossos problemas resmungamos murmuramos contamos os nossos amigos falamos sobre como Deus deveria fazer algo a respeito lutamos com as situações da nossa mente e das nossas emoções embora geralmente deixemos de nos beneficiar com a solução mais simples que existe a oração mas o que é pior por fim dizemos a coisa mais estúpida possível bem acho que só me resta orar estou certa de que você ouviu isso antes e talvez até tenha dito algo parecido todos nós já dissemos todos somos culpados por tratar a oração como um último recurso e por dizer coisas como bem nada mais está funcionando e talvez eu devorar sabe o que isso me diz que realmente não acreditamos no poder da oração como deveríamos carregamos fardos que não precisamos carregar e a vida fica muito mais difícil do que precisava ser porque quando não entendemos o quanto a oração é poderosa se entendêssemos oraríamos por tudo não como um último recurso mas como uma primeira reação Tiago 5 13 14 diz entre vocês há alguém que está sofrendo que ele ore alguém que se sente feliz que ele canta louvores entre vocês há alguém que está doente que ele manda chamar os presbíteros da igreja para que estes orem por ele com base nesses versículos como uma pessoa aflita deve reagir aos problemas ela deve orar uma solução muito simples de três palavras ela deve orar a bíblia não nos dá 25 parágrafos sobre o que precisamos fazer ela simplesmente que ele ore portanto quando estiver quando tiver um problema ore quando tiver uma necessidade ore quando alguém ferir seus sentimentos ore quando for ofendido ore quando estiver doente ore quando tiver vontade de desistir ore quando alguém que você ama estiver sofrendo ore quando estiver desanimado ore quando não souber o que fazer ore seja qual for a situação em que se encontra você deve orar e ore antes de fazer qualquer outra coisa certa vez um dos meus familiares fez uma coisa que realmente me machucou e me senti rejeitada por isso depois que a situação aconteceu eu estava sentada no carro e senti tanta dor em minha alma que simplesmente disse Deus você precisa me consolar preciso que o senhor me console não quero me sentir assim não quero ficar amargurada não quero desenvolver ressentimento já fui ferida por essa pessoa antes e não quero nem permitir que isso me incomode mas estou com dificuldade de lidar com isso eu preciso da sua ajuda sabe o que aconteceu foi como se Deus estendesse a mão do céu e me tocasse fazendo com que os meus sentimentos negativos desaparecessem quantas vezes porém em vez de nos voltarmos para ele em oração recorremos a outras pessoas e dizemos bem você não vai acreditar no que disseram nem vai acreditar no que fizeram comigo estou magoada e tão cansada de ser tratado assim isso não está certo nossa tendência é fazer tudo que estiver ao nosso alcance e nada muda a situação seria muito melhor para nós se nossa primeira reação a cada emergência e a todo tipo de dor emocional fosse orar se orarmos antes de fazer qualquer outra coisa vamos experimentar grandes reviravoltas em nossa vida Deus promete que vamos conseguir superar os obstáculos da vida mas muitos cristãos não parecem ter muitas vitórias em sua vida deve haver um motivo pelo qual tantos de nós estamos vivendo aquém da vitória que nos está disponível a Bíblia diz que Deus faz com que triunfemos em todas as situações por intermédio de Cristo em 2 Coríntios 2,14 então precisamos andar em triunfo exibindo um estilo de vida realmente vitorioso ao mundo e fazendo com que as pessoas tenham fome daquilo que nós temos creio que elas vão querer o que temos se formos crentes que Deus espera que sejamos realmente creio que o ingrediente que falta em nossa vida e no nosso testemunho é o poder que há na oração em larga escala sim as pessoas oram existem grupos de oração nos bairros e reuniões de orações nas suas igrejas e existem momentos espontâneos de oração que acontecem nos bares e nos campos de futebol e pelo telefone mas agora estou falando sobre a nossa vida particular de oração não estou incluindo todas as situações que já se caracterizam como necessidades de oração crises nacionais acontecimentos atuais desastres naturais guerras ou os muitos pedidos de oração extremamente graves que recebemos por e-mail estou me referindo aos problemas que acontecem em nossa vida e no que acontece conosco estamos orando por todas essas situações estamos orando especialmente por aquelas a respeito dos quais sabemos que nós podemos fazer que não podemos fazer nada se a nossa primeira reação for orar veremos o poder de Deus entrar em nossa vida de uma maneira que nos deixará de boca aberta de espanto ao encerrarmos este capítulo deixe-me dar apenas um exemplo de uma família cuja primeira reação não era orar uma das nossas netinhas costumava acordar no meio da noite todas as novas gritando em plenos pulmões ela era uma criança muito enjoada para comer então imagino que ficava com fome depois que ia dormir durante dois anos e meio ela acordava gritava e acordava o restante da família durante aquele período ninguém em nossa casa teve uma boa noite de sono todos nós sabíamos o que estava acontecendo e reagíamos dizendo puxa vida isso é uma pena o que está acontecendo com ela bem talvez devêssemos fazer isso ou talvez devêssemos fazer aquilo então olhávamos um para o outro e dizíamos o que você acha que devemos fazer você não imaginava que um pregador poderia levar dois anos e meio para pensar em orar em uma situação não é mas nós continuávamos racionalizando e falando sobre a situação até que alguém finalmente recebeu a revelação de que precisávamos orar durante dois anos e meio tudo o que precisaríamos ter feito seria reunir quatro ou cinco de nós e dizer agora nós concordamos em nome de Jesus Deus mostra-nos o que está errado aqui mostra-nos o que precisamos fazer nós te pedimos para curar esta garotinha e fazer com que ela durma bem a noite quando oramos ela começou a dormir em paz todas as noites fizemos uma oração simples e sincera e Deus atendeu devíamos ter pensado em orar primeiro resumo a oração é realmente um tremendo privilégio mas ao mesmo tempo é muito simples a oração não precisa ser longa ou extensa uma palavra uma frase rápida pode trazer resultados milagrosos ela não é difícil e nem complexa e que quando oramos não precisamos seguir todo o tempo de regras e regulamentos ou ter certeza de que estamos falando as palavras certas só precisamos nos aproximar de Deus na justiça que recebemos que recebemos por meio do meio do sangue de Jesus e acreditar que Ele nos ouve quando oramos com o coração sincero a oração é um tremendo privilégio e não uma obrigação a oração a oração não é apenas o maior poder que está disponível a nós ela também é a maneira melhor e mais simples de lidar com tudo o que acontece conosco a oração deveria ser sempre a nossa primeira reação a todas as situações não importa o que aconteça precisamos correr para Deus antes de fazermos qualquer outra coisa Tiago nos deu um conselho tremendo um conselho que devíamos seguir quando escreveu entre vocês há alguém que está sofrendo que Ele ore seja qual for a situação em que estejamos devemos orar chaves para a oração a oração é a maior e mais simples privilégio da nossa vida como crentes o inimigo nos diz todo o tempo tipo de mentiras sobre a oração mas a verdade é que a oração é tão fácil e natural quanto respirar a oração não precisa ser longa para ser poderosa na verdade algumas das orações mais poderosas que podemos fazer são concisas e diretas a oração não precisa ser complicada ela só precisa vir do coração e não exige que adotemos uma determinada posição ou sigamos certas regras a oração não precisa ser eloquente podemos nos comunicar com Deus de uma forma maneira simples como outras pessoas não temos de ser perfeitos para orar ou para que Deus ouça as nossas orações a oração é a maneira mais fácil e melhor de lidarmos com qualquer situação precisamos orar antes de tomarmos qualquer outra atitude em relação são as situações que acontecem na nossa vida que acontecem Obrigado.